Pirô, mami, agora eu quero ficar 24 horas no meu celular Pirô, mami, agora eu quero ficar 24 horas no meu celular Olhando pras fotos que você postou E postando as minhas pra você depois Querendo saber se você me enviou Mensagem falando um pouco de nós dois Querendo saber se você me enviou Mensagem falando um pouco de nós dois Pirô, mami, agora eu quero ficar 24 horas no meu celular Pirô, mami, agora eu quero ficar 24 horas no meu celular Sem querer estar longe, querendo estar perto Pensa em você, não paro de pensar Pode ter certeza que já estou certo Que perco o juízo se não lhe ganhar Pode ter certeza que já estou certo Que perco o juízo se não lhe ganhar Pirô, mami, agora eu quero ficar 24 horas no meu celular Pirô, mami, agora eu quero ficar 24 horas no meu celular Sem querer estar longe, querendo estar perto Pensa em você, não paro de pensar Pode ter certeza que já estou certo Pode ter certeza que já estou certo Que perco o juízo se não lhe ganhar Pode ter certeza que já estou certo Que perco o juízo se não lhe ganhar Pensa em você, não por favor Tchau Obrigado.